Olá, eu sou Cristiane Amarante, arqueóloga, e o nosso tema de hoje é Arqueologia Passo a Passo. Bem, hoje eu vou falar sobre um livro que se chama Arqueologia Passo a Passo. Eu indico esse livro em duas situações. Ele é um livro infantil. Bom, eu sou uma adulta que amo livros infantis, então, para mim, ele é bem cabível. Se você tem um filho, ou uma filha, ou um sobrinho, ou seus alunos, você pode usar esse livro para explicar para ele sobre arqueologia. E se você, como eu, gosta de literatura infantil, ou ainda, se está bem no início, nunca leu nada sobre arqueologia e quer descobrir como que é, eu indico a leitura desse livro aqui. Bem, ele foi escrito por um francês que se chama Rafael de Filippo, e foi traduzido para o português pela editora Companhia das Letras. Bem, e quais os assuntos que você vai encontrar aqui? Alguns dos assuntos são, como acontece a arqueologia em um canteiro de obras. Então, você está tendo obra e arqueologia nesse canteiro. O livro tem textos e ilustrações sobre o assunto. Esse livro também explica sobre os profissionais diferentes que compõem uma equipe de arqueologia. Sim, eu já expliquei que arqueologia é interdisciplinar. E vários profissionais compõem uma equipe. Outra coisa que o livro traz é explicações sobre a arqueologia subaquática. E, por fim, ele também explica o que é datação relativa e datação absoluta. Hum, ficou na curiosidade para saber o que é? Não vou te contar, não. Lê o livro que você vai descobrir. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E, se você gostou, se inscreve no canal, curte, compartilha, curte a nossa página no Facebook, Arqueologia Alternativa. E até a próxima!